Fala aí pessoal, aqui é o Beto Koss, e essa é Speedrun de Donkey Kong 64, N%, categoria mais rápida que tem, Hong Kong só, só vou jogar com o Donkey Kong, e aqui é o Pet, que vai me ajudar a comentar. E aí Beto, boa sorte na run, essa run é muito boa, é sensacional, é um jogo super longo, uma das coisas mais legais, o 100% demora 5 horas e meia, e o N% é meia hora, é um negócio muito doido, muitos glitchs, é sensacional. Bom, vamos contar aí, 3, 2, 1, valeu! Bom, logo de cara aqui a gente já vai esquipar os tutoriais ali do jogo, a gente vai pular direto, depois a gente vai voltar pra isso. Então, a princípio eu não poderia nadar porque eu estou esquipando o barril que ensina a nadar, mas só que se eu entrar no modo primeira pessoa embaixo da água, eu já consigo mergulhar mesmo sem saber a habilidade de nadar. E ali o que eu fiz, eu só entrei no modo primeira pessoa e saí, e eu simplesmente atravessei a parede, esse jogo a parede é um mero enfeito, então, vocês vão ver muito disso aí, que a única função da parede ali é só estética nesse jogo. É, as paredes não existem, é só ilusão mesmo. Não, não existem. E aqui é um click bem complicado, pode ser que eu demore um tempo aqui, porque ele é double frame perfect, e... Bom, eu já expliquei que eu estava primeiro acertar isso aqui. É bem complicado. Bom, deu, 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 nice. Esse trick basicamente deixa meu Kong invisível, e quando eu tenho meu Kong invisível eu posso fazer coisas muito legais, como por exemplo, esse trick aqui, que é o chamado Telegrab, que ele joga pra cima do mapa. O que eu vou fazer aqui, eu vou apertar Start nessa parte, e eu vou colocar a localização do meu Kong ali embaixo. A hora que eu lhe prender em alguma beirada, isso vai fazer com que meu macafe seja jogado pra cima e eu consiga acessar a última fase do jogo. É muito doido, é difícil de explicar, porque é muita coisa pra pouco tempo, né? Bem complicado de fazer também. Double frame perfect. Aqui vai... vai ser outro Telegrab que eu vou fazer. Então é muito cuidado pra não cair aqui. E eu tô bem afetando a última loja. Boa, boa. Aqui... Aqui eu vou fazer um... Moon Kick, né? Moon Kick é o melhor glitch do jogo, disparado. Aí deu. Boa. Por isso eu vou conseguir atravessar a parede, e navegar Out of Bounds pra entrar na parte de trás do level, que ele precisa ter 6 de Bananas Douradas. Como no Sane Percent, eu não vou pegar nenhuma. Então eu vou simplesmente andar por trás no Loads Run e entrar na última fase do jogo. Sim. Muito melhor eu esquipar a última vez já, pra coletar não. E essa é a última fase do jogo, pra pegar a última Ki. Aqui é... A princípio, os desenvolvedores não queriam que você subisse o Condão Kekong. Era pra você subir pro Lake Kekong, mas qualquer macaco pode subir essa ladeira aqui, se você apertar, fizer animação de Ground Attack no tempo exato. E isso aqui é bem mais difícil do que parece. Pode ir com calma aqui. Basicamente o que eu tô fazendo aqui, eu tô me prendendo próximo à parede, e quando eu... Eu dou o Jump, a parede me empurra pra frente. Eu vou fazendo isso até conseguir esquipar essa parte aqui. Boa! Boa aqui, né? Dá uma boada só. Por que não, né? Frame Perfect, by the way. Esse trick aqui é muito consistente. Ele é mais um Ki, só que... Tem várias variáveis aqui que você não pode controlar que deixam o trick muito inconsistente. Então, tem que apostar no close-setup, e tipo... Esperar que você clipe na parede. A câmera é um dos fatores, né? É. Que ela mexe um pouquinho. A câmera é o hitbox do macaco também. Pode ser que eu demore bastante tempo aqui. É, mas calma. Esse também é muito difícil. Boa! Também é um dos melhores limites do jogo esse. Muito bom! Agora vai ter uma movimentação out of bounds até a chave 8, né? Que é a última chave do jogo. Aqui eu vou pegar um pouco de altura pulando nessa plataforma, vai fazer com que eu possa depois pulando numa plataforma mais alta. Então eu pego a altura aqui, sem entrar em bound, né? Senão eu não consigo mais sair. E aqui vai ter uma movimentação meio chatinha, out of bounds. E se eu desviar muito, assim, do mapa, eu posso acabar de uma void out e ganhando essa fase. E aqui eu consigo entrar na sala do Charul, já. Boa! Tem uma porta ali, né? Que precisa... que você tem a 4 coroas, mas... E o decai bem magrinho. Eu posso simplesmente passar por aqui. Tem um glitch aqui nessa chave que ele se chama Take Keep e para eu não pegar essa chave falsa tem que ficar olhando para... Tem que ficar olhando para a porta e para a janela na hora que eu pego a chave para não pegar a chave falsa e daí ela não ficaria no meu inventário. E é engraçado né, eu tento olhar para ela spawnar né, ela tá ali mas você pega, faz animação e quando você volta você não tem chave nenhuma. E aqui a gente vai fazer mais um glitch que chama Main Menu Mode. Ele é... A gente vai pegar umas laranjas, peraí. Tem que apertar com precisão aqui. Valeu. Deu. Vai ativar o glitch. O que eu tô fazendo aqui é que eu tô... Eu ativei o Intro Story Glitch que ele fica tocando a... A cutscene inicial do jogo enquanto eu tô jogando. E isso faz com que eu consiga fazer uns glitchs muito loucos nesse jogo. E essa Intro Story Glitch ela é dividida em três partes. E cada vez que acaba uma parte, se eu estiver dentro do jogo, eu vou ser puxado para dentro do jogo e aí eu não vou... Tipo, eu vou ser puxado para cutscene de volta e vou perder o glitch. Então o que eu tenho que fazer, eu tô cronometrando aqui, a cada vez que o jogo for me puxar para o modo história eu cancelo de alguma forma. Como por exemplo, eu cancele agora com o ataque do texto ali do Crank. E em 1 e 24 vai ter mais uma cutscene fade out que eu vou ter que cancelar também. Pra que meu glitch dê certo. Sim. É toda uma ciência por trás desses glitchs. É um negócio bem complexo mesmo de manipular a programação. Mas o resultado é muito bom para os speedrunners, vai... Minion Mode é muito legal. Aqui deu certo também mais uma parte, falta só mais uma. Enquanto a cutscene tá tocando no Background, vocês podem ouvir a musiquinha aí da cutscene, eu tenho que fazer... Completar uma série de missões aqui ainda. Dentro desse tempo limite de 4 minutos e 26 segundos. Se eu não conseguir fazer tudo dentro desse tempo, meu glitch dá errado, eu não consigo todos os moves que o glitch me daria. Assim, aí é um problema. Não pegar todos os moves. Se você precisa dos moves pra luta é contra o Kru, não é? Não precisa. Aí se não tiver, você não consegue vencer. A única coisa que não precisa pro Kru é libertar os clones. Porque só de entrar na nave dele os clones já são liberados automaticamente. Sim. Agora aqui eu vou aproveitar esse tempo que eu ainda tenho pra fazer o glitch. Eu vou dar tag na Ultima Warp lá. E isso vai fazer com que eu possa chegar na Ultima Boss Fight mais rapidamente. Aqui tem mais um cancel de cutscene. Eu acho que vai dar certo. Vamos ver agora. A princípio eu tô indo tudo bem. Eu tenho que checar a file pro jogo saber pra qual file que ele vai me mandar. Então eu não posso esquecer disso também. É verdade. É verdade. Vai chegar agora. Aí você me encer. Beleza. E agora eu vou ativar o modo... Edward Hall. Aí é o Run Multiplayer aí. Aqui eu entrei nesse modo Batalha porque eu preciso dessas laranjas pra... Pra um skip que vem mais tarde. Então... É... Daí essas laranjas que eu pegar nesse modo elas vão ser levadas depois pro... Pro modo Aventura quando eu entrar nele de novo. Por isso que eu preciso pegar essas laranjas aqui. Mas como... É uma maratona eu vou usar um Strat Safe. Que eu vou usar um cheat. Que vai me deixar dar todas as laranjas pra... A Run acabar morrendo no final. Aqui eu vou entrar na... Na boss fight do Mad Jack. Que a gente vai ter que enfrentar mais tarde. E entrando aqui eu consigo esquivar a cutscene inicial dele. E... Entrando na... Na cutscene do... Do Mad Jack. A hora que eu entrar... Da boss fight pra valer mesmo. A... A cutscene já vai tudo pra cá. Aí. Boa. O... O... A cutscene são uns bons 30 segundos. É... Tem alguém até cutscene. É... A cutscene demora bastante. É... É... Onde tá as chaves... A única chave que ainda me falta. Né... Pra poder enfrentar o Karol. É... 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 Esse jogo por algum motivo... É... Esse jogo por algum motivo... Eles fizeram que o jogo checasse por apenas duas chaves. Pra liberar o boss final. Então... Eu não preciso coletar todas as chaves do jogo. Eu só preciso da chave 3 e da 8. Esse trick que eu vou fazer aqui... Ele se chama... Orange Clip. Que é... Eu jogo de laranjas pra criar lag artificial no jogo. E... Quando esse jogo... Ele tem lag. É... Os desenvolvedores do jogo... Fizeram que o seu... O macaco acelerasse a hora que tivesse lag. Pra compensar... O slowdown. Então... Você acaba criando lag artificial. O ideal pra você ganhar a velocidade muito alta. E acabar clipando em parede. É... Dica pros desenvolvedores aí no chat. Não façam isso com o seu jogo. Não é uma boa ideia você... Acelerar o seu personagem quando tem lag. Porque vai destruir a física do jogo. Beatbox. Destrói tudo. O jogo... Acontece isso. Uma masterpiece pra speedrun. Ah... Eu esqueci de falar, mas... É... Um dos efeitos desse... Main Menu Mode. É que eu não posso apertar Start. E o outro é que eu não tomo dano. Ainda acontece em uma cena do dano. Mas... Eu não levo. Vocês podem ver depois que... Não diminui as... 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 Boa. 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 pra esse mundo não fique também sensacional. Eu passo do jeito noob. Ah, aquele jeito da ladeira ali. Da ladeira subindo ali. E aqui a gente atravessa a parede. E essa parede ali, sei lá, nem sei o que é parede. Tá bem feito, pessoal. E aqui a gente entra na loading zone do boss Mad F. Como eu já assisti a luta dele, então já vai esquipar a cutscene inicial. Eu já vou pra luta direto. Os bosses desse jogo a gente esquipou praticamente todos, né? Mas são muito bons os bosses. Muito legais. Aqui tem que tomar muito cuidado com o phase reset que é resetar o ciclo se eu chegar muito perto da plataforma de cair. Aí o jogo entende que eu já caí e ele reseta o ciclo. Então eu não posso ficar muito próximo ali de cair da plataforma. E a música desse jogo também é sensacional. É do mesmo criador do Bungie, né? Que fez a música do Bungie, né? Grand Cheerful. É muito boa. Essa boss fight é completamente RNG aqui. Então... A única coisa que eu posso controlar é a movimentação do Mad Jet. E quanto mais longe ele tá de mim, mais rápido ele vem até mim, né? Então eu tenho que tentar manter o máximo de distância dele pra que a boss fight aconteça mais rapidamente. Mas... Onde esses botões aparecem é totalmente RNG. Então não tem muito o que fazer. A princípio... A princípio essa boss fight já pode ser feita com a Tiny Tom, né? Porque ela tem a habilidade de voar que seria bem mais fácil. Mas como a gente não liberou ela, então vai ter que ser assim mesmo. Ah... Mas tudo bem, ele reseta só... Só o ciclo que eu tava já. Perdi alguns segundos ali, mas... É, o Mad Jet é complicado. E tem... A câmera também é muito difícil de controlar. Porque as vezes ela dá um turn é seguindo não tem muito pra você fazer. Vou esperar aqui pra não tomar bola de fogo. E o jogo, como vocês podem ver, larga demais. Não vou ter a complicação. Mas o engraçado é que o lag ajuda muita coisa na run de 101%. Tem muitos truques que são a base de lag. E acaba sendo útil na maioria das vezes. Sim, sim, é. O lag nesse jogo é bom. Só quando você consegue controlar o lag, né? Por exemplo, ah, vamos lagar o jogo aqui pra seu Kong ficar super rápido e equipar, atravessar todas as paredes. Agora ele começa a tirar laser. Muito cuidado. Nossa, muito ruim essa RNG aqui. Ó, acabei tomando um phase reset ali. Que eu cheguei muito perto da plataforma e... O jogo achou que já tinha caído e resetou o ciclo. O... Essa hora seria uma boa hora pra doações se tivesse algumas aí, porque essa boss fight é meio... Demoradinha. O jogo tá cheio de ação aí, então a gente acumulou algumas doações aqui pra ler. É... ó... Bom... Nós temos aqui algumas presenciais. Nem todos deixaram mensagens, mas vamos agradecer todo mundo, né? Ao... É... 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 Abreu... Não consigo ver muito bem a letra aqui. Desculpe se for o nome errado, mas são 20 reais. Ajudar é divertido. Esse jogo fez na minha adolescência. E... Acho que de muita gente, né? E também uma doação do nosso Streamlabs aqui, que acho que ficou pra trás. Que é do... Speed Barones. Que do R$ 29,99. Ótimo evento com runs maravilindas. Um abraço a todos da comunidade. Quero ver o Mario Party. É... Tentaremos providenciar. Hahahaha Bom... Demorou, mas foi. O bom é que... Eu tô em main menu mode, então eu não... Não tomo dano. Bom, posso demorar muito tempo aqui nessa parte, sem morrer. Agora eu consegui as duas chaves que eu preciso pra... É... É... Spawnar a nave do Karu, né? Eu só preciso entregar ela pro Pielanus e já posso enfrentar o último boss do jogo. Sim. É... Os desenvolvedores, não sei se foram preguiçosos, não pensaram, né? Eles têm oito chaves e eles só requerem de verdade a 3 e a 8 que libera o boss na aula por algum motivo, né? Alguns runners de Donkey Kong 64 acreditam que seja porque a chave 3 e a 8 são as duas únicas chaves que não liberam nenhuma fase. É... Então talvez por isso que sejam as únicas que você precise ter pra spawnar o último boss do jogo. Aqui a gente entrega as chaves pro Pielanus. É um... 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 Aqui tem uma otimizaçãozinha que eu dou um kick jump no momento que tá liberando a chave. Pra ficar um pouquinho mais perto da porta, né? Sim, porque você consegue se movimentar quando tá acontecendo a cutscene. Sim, sim, é esse jogo... É muito quebrado, é um dos jogos mais quebrados do Nintendo 64. Vim com Zelda, VQ. Aqui eu pegaria o Portal 3, mas como a galera ia ficar triste se eu não pegasse nenhuma Golden Banana, eu vou pegar uma só pra dizer que eu não peguei. Ou Banana. Ou Banana. E aqui já foi spawnado a nave do Karrou, e já vamos poder enfrentar ele. Uma coisa que eu gosto de falar, se você nunca viu essa fight, é uma das melhores fights de todos os jogos, velho. É sensacional como os 5 combos que, se você não conhece, você vai ver agora, porque simplesmente a gente esquivou todos e não precisou. É, como você entra aqui, isso já libera todos os combos automaticamente. Então, é tudo melhor. E essa, essa faixa, ela é dividida em 5 partes, cada uma com empanha, né? E, ela demora muito essa fight, ela demora... Sim, é, é... É época, o World Record acho que é 12. Ou de alto, ou 13 mesmo. O World Record acho que é 12 e alguma coisa, velho. Mas é sensacional porque, tipo, mostra o melhor de cada um dos 5 personagens. É sensacional essa fight. É muito boa. E a música também é sensacional. É muito boa. Engraçada também. Bom, aqui a primeira phase vai ser do Donkey Kong, né? A mais simples de todos. Você precisa entrar num barril e atirar na cara do Karrou. É, mas tem algumas otimizações aqui com a câmera. Que se você deixar a câmera pra longe do Karrou, ela reduz lag. E assim acaba sendo mais rápido. Ela salva tempo de você olhar pro outro lado que não seja pro Karrou. O Nintendo 64 tem muita otimização de lag com câmera. Aqui eu percebi um fast shot, né? Boa, meu. Só que por algum motivo eu passei reto. Esse jogo não dá pra entender. Sempre ele vai te surpreender de alguma forma que você não imagina. O engraçado é que essa é a versão do Nintendo 64. Mas saiu a versão pra Nintendo Wii U. Que basicamente ele não tem lag nenhum. E isso acaba sendo mais rápido o jogo inteiro. Em 101% ele salva 30 minutos só por não ter lag. E isso acaba sendo mais rápido. Eu acho que eu acabei errando. É sempre a mesma quantidade de socos, né? E ele dá e se aberta numa hora certa. Minha câmera tá diferente, então tipo... O lag já altera, entendeu? A ordem do tiro e tal. Esse é o impacto que tem o lag no jogo. Só de mudar a câmera você já consegue mudar tudo o ciclo das fights. Esse foi o primeiro round, né? Agora vai vir o Didi Kung. É bem complicado esse round porque você precisa controlar o Rocket Barrel, né? O Jetpack seria... Eu não sei como é que se chama isso em português. É o Jetpack, né? É o Jetpack dele, né? Bom, aqui não conseguiu o Fast Jump. Tem como se conseguiu o Fast Jump ali, né? Enquanto acontecem o que tá acontecendo, você entra ali, né? Mas... Ele jogou essa parte ali. Tem outra coisa nessa round que se chama Fast Lines. Se você se posicionar bem certinho aqui, você consegue atirar uns dois Tarks ao mesmo tempo. Atirando de trás, mas não atirando de frente. E essa boss fight complicada justamente por isso. Você precisa ficar controlando o Jetpack dele e atirar ao mesmo tempo sem tomar o ritmo. Agora deu. Boa! Boa! E essa parte aí tem muito LED também. É muito mais difícil como apareceu lá. Boa! É... O bom dessa boss fight aqui é que você não tem perigo de morrer agora. Se você fazer 100% é muito fácil, perder muita vida aqui. A dor tá ficando. Não tem problema. Próximo round aqui é o round do Lank Pong. É... Esse round é bem simples. Eu só preciso pegar os barris. É... Jogar a banana e fazer... O Karu passar por cima da banana e escorregar. É só isso que eu falei. Mas tem uma série de otimizações aqui pra pegar o ciclo mais rápido. E... Tentar conseguir aqui, né? Mas... Nem sempre dá pra pegar o ciclo mais rápido. Não gosto de dar. Ah, demorei demais. Mas não tem problema. É só uma otimização aqui no final. E o Lank gosta de matar o lance. É... Especialista. Aqui ele toca o... É a trombeta dele, né? A boss fight é basicamente isso. Eu vou ter que repetir isso quatro vezes até acabar o round. Aquele... Aquele... Bônus Barrel de pegar os barris e arremessar no começo do tutorial do jogo. Eu só peguei por causa dessa boss fight que eu preciso. Aqui... Eu vou pro outro lado. Esperar ele ali. Passou. E... Então eu só precisaria daquele barril por causa dessa fight mesmo. Porque se eu não tivesse feito eu não conseguiria pegar o barril. E é bem difícil acertar esses botões. O Lank é difícil de controlar, né? O Lank é um dos pongs que é o meme da humanidade. O meme demais. Porque ele é todo desajeitado. Ele... He has no style, he has no grace. Exatamente. E... Até no jogo ele é... Ele tem as hitboxes mais estranhas. Ele é... Ele é o pior dos pongs. Tipo, ele é mais lento. Ele... Ele demora pra fazer as coisas. Mas... Mas é um pong legal. Eu gosto dele. Então... Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Vai dar. Só pra dar um lembrete aqui rapidinho, viu galera. É... Lembrando que... A gente tem incentivos próximos aí pra chegar... Estamos no finalzinho aqui da run de DKC... De DK64, desculpa. Mas logo depois da... Da próxima run que é a do... Calarce de DKC2. Nós temos incentivo pra... Pro Revo e pro Vlad que jogaram Celeste ontem. Que vocês devem ter visto que foi aquela maravilha. Pra eles jogarem... É... Freedom Planet. O qual os dois jogam... Excepcionalmente bem também. Os dois no mesmo teclado. Então... Corram aí pra bater esse incentivo. E... Logo depois também tem um incentivo pro Kerr jogar... É... Poder derrotar... Né... O Lavos Shell. No final da... Da run dele de Chrono Trigger. Porque... Ele poderia se equipar aquilo. Mas aí vocês podem doar pra ele fazer a fight completa. E assim adicionar dificuldade pra ele. Vocês podem ver na nossa planilha de incentivos. E... Já que tá acabando no DKC... É bom... De DK64... Nossa... De DKC na cabeça. Já que tá acabando no DK64... Sempre lembrando que... Chegando nos 10 mil... DK Rap... Da galera. Vamo lá. Bora. É... Esse round aqui é o round mais demorado do jogo. Justamente porque ele tem muito lag. Vocês vão ver que... Eu vou fazer uma otimização com a câmera ali. Que vai reduzir um pouco do lag. Mas mesmo assim ele tem muito lag. Então... É... Vai demorar bastante esse round. Aqui a gente olha pra cima. E... Espera o... O... O ciclo né. Ele tá dando... O... Shock Waves dele lá. E... Ficar olhando aqui pra cima. Vai reduzir bastante lag. E vai fazer com que ele... Fule mais rápido. E acelere o ciclo dele. E acelere o ciclo dele. É a primeira vez que eu tô usando o Minimofo. Então o papagaio vai dar instruções ali. Temos um... O... Uuuuuhhhh. Aqui eu tenho que tirar... Remover a arma. E entrar no modo... Primeira pessoa aqui. Eu tive muito lag que eu entrei na primeira pessoa. Se eu não faço isso de olhar para o chão ali, demora demais, eu vou mostrar ali para vocês verem a diferença agora. Eu vou fazer essa parte sem lag aqui nos dedões do Karo. Você pode ver como vai bem mais lento aqui, né? É, vai bem mais devagar. E se eu pegar... É, não sei se deu para perceber muito mais. É que a versão do Wii U, que é o Beards All Console, salva 30 segundos só nessa nossa parte, simplesmente por não ter lag. Só nesse round, não é nem na boss fight. Reparem na plateia ali, olha. Na plateia é bem... Olha um monte de... Um monte de papel, sei lá. Não! 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 Essa parte vai ser bem memorável. Vai ser só isso aqui, né? Um pouco mais. A música é muito boa, vale a pena. Estou comendo uma dedada. Falta só mais um ciclo de bater nos dedões. E ai vamos para a ultima round. Vamos dar uma olhada nessa plateia aqui. Esse que é jogo de qualidade. Tiveram que economizar ali na plateia. Precisa até de Expansion Pack. É verdade. Não tem espaço. Já economizaram bastante nas paredes também. As paredes estão só de preenquete. E esse foi o round 4 de Karu. Agora vamos para o ultimo round do jogo. Ai! Ai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com o combo mais legal do jogo. Concordo. É o meu preferido, o chump. É mais engraçado. Ele tem o melhor do poder. É sensacional o poder dele. Fiquem vendo ai. Os desenvolvedores. Os desenvolvedores queriam que ele fosse o mais lento. Por ser grandão e forte. Mas na verdade. O jump dele para frente. Acaba sendo mais rápido. Porque é uma movimentação de muita outra forma. Esse jump que eu faço ali para... Forward Jump. Eu fico invisível. Para deixar o Karu invisível. E ai eu preciso entrar nesse barril aqui para... Cair no ar. E dar um soco no meio da cara. Ali eu olhei para o chão para reduzir um pouco o lag também. Dá para reduzir lag por toda a parte nesse jogo. Cuidado para não dar backflip. Ah, é verdade. Backflip é real. A história desse backflip é um speedrunner americano chamado Conner 75. Ele estava em World Record Pace de 101%. Tinha uma run de 6 horas mais ou menos. E ele estava em base de World Record. Da hora que ele foi da ultimo soco no Karuna. Deu um backflip e deu World Record. Ao invés de apertar B, ele apertou A. Deu um backflip. No ultimo segundo de uma run de 6 horas. Foi bem triste. E ai isso virou o meme da comunidade de DK64. Dar esse backflip no final. Mas é muito interessante. O Chunk fica invisível e o K.U. fica invisível. Não faz muito sentido. Mas é sensacional. É o ultimo soco chegando ai. É o soco final. Espero que não dê choke no soco final. O K.U. O K.U. O K.U. O K.U. O K.U. O K.U. Vamos consertar. O K.U. O K.U. O K.U. O K.U. Bom, essa foi a... O onde DK64N per cent. A rota mais rápida, mas também a mais safe para Maratona. E é isso ai. Espero que vocês tenham gostado. Será que DKRF ai ou não? 9x30, então? Se quiser fazer mesmo assim. O K.U. Tô tranquilo. Na hora que chegar em 10x volta e faz o DKRF. O K.U. Não dá. Aqui o K.U. Quando você acha que você mata o K.U. Ele sempre levanta e tem o próximo jogo. E ele nunca morre na verdade. E aqui ele vai tomar um G-Bated da Candy King. O K.U. O K.U. O K.U. O K.U. Prestem bastante atenção na física do jogo daqui a pouco. O K.U. 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 Olha a velocidade que vai agora. O K.U. O K.U. E foi pra cima, né? E é isso aí, valeu galera que estava assistindo. Espero que tenham gostado. Foi me divertido bastante. Agora vai ter a Run. Eu acho que pra mim é o meu jogo favorito. Donkey Kong Country 2 com o Kalara. Nice, foi muito boa a Run. Parabéns Beto. Muito boa. Eu subestimei o que tá valendo. É uma run bem difícil. Não subestimem que... A gente fica brincando que é pouco FPS, né? Low FPS, mas... Mesmo assim, um monte de trick bem difícil. Com o 3D aí, essa câmera, é complicado. Mas valeu.